Você vai ficar com ideias lindas de penteados para formatura no Beleza Transformada de hoje. Olá pessoal, eu sou o Alex Santana, especialista em produção de cabelo e maquiagem para todos os tipos de produções. Bom, e logicamente a temporada de formatura foi aberta, gente. Da agora pra frente nós vamos falar sempre de muitas e muitas formaturas. E você que tem aí a sua formatura pra acontecer, você pode ficar ligado que o Beleza Transformado é feito pra você hoje. Bom gente, essa opção de penteados aqui, por exemplo, que a gente tem feito muito aqui no salão. E outras opções como essa daqui também, ó, vem muito, muito, muita gente pedindo. E é muito legal que quando a gente faz um penteado aqui, que a gente posta nas nossas redes sociais, na próxima semana é a referência que vai bombar. Como esses aqui que eu vou postar hoje, amanhã já aparece gente no salão pedindo, no próximo fim de semana, o Salão Lota pedindo esses penteados também. E você, quer saber mais sobre alguns penteados? Como essa opção que eu trouxe aqui agora, eu e minha equipe, nós trouxemos pra vocês uma opção incrível pra vocês verem dessa vez. Você que quer aquele penteado que não gosta de aparecer a orelha, ou não quer perder aquela sensação do cabelo todo solto, mas precisa mostrar um detalhe das costas, como esse vestido aqui, ó, olha isso. A gente optou pelo rabo de cavalo. Esse é um rabo, gente, com projeção russa. Esse tipo de penteado, ele valoriza muito o rosto, principalmente a frente. A gente consegue variar ele de muitas formas. Como assim? Posso fazer com uma franja de lado, partido ao meio, topete todo pra trás. De acordo com o que o seu rosto pede, a gente pode estar mudando e fazendo um penteado completamente diferente, com a mesma base. E aí? Gostou dessa opção? Já anota aí pra você, pra você vir aqui no salão e já pedir qual que você vai querer. Bom, pessoal, vem pra que a gente falou da dica que você não precisa ficar sem cortar o cabelo pra que o seu cabelo, o seu penteado saia perfeito. Muito pelo contrário. O seu penteado precisa, sim, de corte. Mas se tem uma coisa que faz muita diferença na hora do penteado, essa coisa é a cor. Olha só, a cor da Carol, ela foi toda feita pensando no tipo de penteado que nós queríamos. Mas, na verdade, dá certo pra qualquer tipo de penteado. Por quê? Mesmo que a gente tenha mechas mais marcadas, tanto contorno, nós temos mechas que saem com profundidades naturais da lateral, do fundo, de um lado para o outro. Todos os lados têm simetria, têm desenho. E tudo isso tem que ser pensado na hora que você vai puxar esse penteado, pra que essas mechas não fiquem marcadas ou simplesmente porra o risco de não ter. Porque quando eu levantar esse cabelo pra fazer o penteado, eu não tenho uma faixa escura, dando contraste aqui em cima ou uma ponta muito clara com a raiz muito escura. Então, é muito legal você pensar na cor. E essa daqui também é um tipo de penteado que vai fazer muitas vezes agora, vai aparecer muitas vezes nas formaturas. Tem como fazer várias variações dele, desde fazer como um coque banana, como um coque mais despojado ainda, com menos partes presas. Esse coque é uma referência da década de 90. É o cabelinho velho e bom, sujinho, preso dos anos 90. E ele vem com tudo agora, que você vai ver muito aí na sua formatura. Já é uma opção pra você anotar aí, pra você pedir pro seu profissional, ou quem sabe eu possa ser também o profissional que vai fazer você na sua formatura. Qualquer outra dúvida que você queira, ou você quer saber muito mais, é só acompanhar nós no quadro Beleza Transformada, ou seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma